No dia 23 de novembro, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa comemorou 10 anos de sua criação. O órgão é responsável por planejar o emprego conjunto e integrado das Forças Armadas. O cargo de chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas é indicado pelo Ministro da Defesa e nomeado pelo Presidente da República. Atualmente, o cargo é ocupado pelo Tenente Brigadeiro do Ar Raul Botelho. Além de assessorar o Ministro do Estado de Defesa, o General de Exército Fernando Azevedo e Silva, com políticas e estratégicas nacionais de defesa de inteligência e contra-inteligência, exerce diversas competências estabelecidas na Lei Complementar nº 97, de 1999. Parabéns ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas pelo trabalho realizado nestes 10 anos de sua criação. Estamos nas redes sociais como Defesa News ou Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá.